Música Falemos do ontem, hoje dos nós, eu sou o vendedor Hoje a luz da terra elétrica, hoje era a luz no motor Hoje a tatilografia, hoje é o confundador Cada tempo tem valor, que outro não se repete O povo nos conhecia, ouvindo fita cassete E agora é nós assistindo na imagem da internet Música Hoje o P-Drive compete e ganha do DVD Foi embora a bateria e chegou a nova TV Onde a varinha, a fumaça e hoje em dia o TGV É diferente porque sabemos que o tempo rola O filho chamava o pai e diz sim ou sem ser à toa E a gíria do presente é chamado de coroa Música Dos tempos Deus abençoa, já nenhum se torna grato Música Hoje a gravação e vida ontem foi de acertar Música Hoje o produto mais caro e hoje o fruto mais barato É diferente de fato, época atual e passada Porque antes se casava pra ter a vida firmada Casamento hoje parece empresa desativada Música Um é tudo, o outro nada e a comparação se fez Música Porque hoje quem mandei a dívida e ontem era o povo português Hoje a lente de contato e ontem era o piscimês Música Muita mudança se fez dentro de tanto mistério O sexo está misturado do jeito que o diabo quer E a mulher que a gente vê não sabe mais é mulher É diferente o que é e de quem reza e de quem peca Hoje existe um implante se o filho de crescer seca Porém o que era o chapéu para cobrir a careca Sei que essa fonte não seca de mudança permanente Hoje tem padre Peló, pedófilo fazendo vergonha a gente Igreja virou bodega e o fiel virou cliente Porém era diferente, viu toda imodaliza A mulher com muitos filhos, porém depois da pesquisa Veio a inseminação do que vem de ontem pra si Hoje a justiça imprecisa tá se diferenciando Ontem se viu com as próprias justiças se praticando Hoje é a polícia prendendo e os juízes voltando Sei que o tempo vai mudando e vai trazendo duvidade Ontem era o Zé Peli e sobrevoando a cidade Hoje o drone em voaça e mata curiosidade Até na antiguidade essa nossa profissão Cantador andava em chegue ou um velho caminhão Hoje já tão calejados de cadeira de avião Ontem era do talango de cheque Todo cinzento Imponente e promissória Mas mudou o movimento Hoje é do celular Recebe e faz pagamento Cantadores de talento Há muitos anos atrás Bebiam muita cachaça Em portéis e bacanais E os cantadores de agora Nem bebem nem fumam mais No tempo dos ancestrais Era tudo diferente Se usava a garrafada E a casa o arma presente Mas hoje o forte virou Não faz o homem mais potente A medicina da gente agora tem luz e sorte As cirurgias doíam que quase levava a morte Hoje são a raio desde que a gente nem sente o morte Ontem para um ano só que foi rara separação Hoje é de vez em quando e ainda tem a promissão É a metade dos bens e o dinheiro da pensão Até mesmo em eleição a diferença se dana Ontem tinha honestidade qualquer dia da semana Hoje os eleitos se vendem como preço de banana Botei a raça africana via nossa residência Trabalhar para os poderosos sem ter direito a pertenência Hoje em dia até os negros sem via da consciência Botei a raça africana via sua nova E Rogério Menezes